A você que nos acompanha pela Equipe Wolf, uma mensagem de vida para você me ditar, ter dentro de você o verdadeiro conceito, que é a paz. Muitas vezes somos perturbados, incomodados, aborrecidos por uma questão chamada inveja. Muitas pessoas, por carência de Deus, começam a invejar outras pessoas. É que a pessoa tem que, para se proteger, rezar. Através da oração, você vai criar um escudo invisível. E muitas vezes você, por mais que tente olhar, você não vai ter como ver, mas haverá esse escudo. É um escudo que você chama por Deus, Deus de todo o cosmos, que está perante cada um de nós. Esse Deus Todo-Poderoso existe e só que as pessoas que lhe invejam não terão como ter mais acesso a você. E simplesmente essa inveja começa a voltar para elas. Portanto, não deseje mal a ninguém, mas tenha a serenidade daquela pessoa que tem Deus dentro de si. Essa pessoa, então, terá paz total, porque sabe que está sempre sobre a proteção de Deus. Essa é a nossa mensagem da Equipe Wolf para você. Essa é a nossa mensagem da Equipe Wolf. Essa é a nossa mensagem da Equipe Wolf.